Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aulinha de desenho técnico. Hoje nós vamos fazer a nossa última planta baixa, que é a planta baixa número 3. É uma planta simples, porém com algumas pegadinhas. Ela precisa de uma tensão maior para vocês fazerem com qualidade. Então, nós vamos iniciar já. Eu já deixei aqui a nossa folha de A3 com a margem e o carimbo feitos, com o espaço aqui para respeitar a margem interna aqui, para o desenho não ficar muito próximo da margem de acordo com a norma da BNT. Então, vamos começar. Tá, gente? Então, olha aqui. Vamos analisar um pouquinho a planta. Sempre, né, como desde a primeira que eu expliquei para vocês, é a planta esquemática. Ela está feita, estão vendo que ela está feita como se tivesse feita à mão livre? É porque a gente procura mostrar que, às vezes, o estudo, o desenho de estudo, de croquis, é o que antecede ao desenho final. Então, é essa a ideia, uma planta esquemática que vocês vão desenhar de acordo com as normas da BNT e ela vai ficar toda certinha. Aqui do lado, está tudo que é pedido para vocês desenharem na planta. E isso também vai fazer parte da nossa... Como é que chama? Fala para mim, Henrique. Ai, sumiu o nome. Legenda. Desculpem. Faltou aqui a legenda. Então, está cá. Portas, P1, P2 e P3. Janela J1 e J2, porque são janelas de correr. Janela porta de correr nos quartos e na sala. Aí, a gente já falou em nível, né? Então, aqui vai ter nível da varanda e da área de serviço. E o resto está a 25 centímetros. Varanda e área de serviço a 20. O piso cerâmico vai ser... Eu não vou pôr em todos, mas vocês vão pôr. Está aqui dadas as medidas. E as paredes com 15 centímetros indicaram o corte passando pela cozinha e pelo banheiro. Então, esse corte vai estar passando mais ou menos por aqui, tá? Então, vamos começar. Então, eu vou observar o seguinte. Que aqui, ó, eu tenho uma varanda antes de começar a casa propriamente dita. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Outro aspecto que tem que ser bem calculado é o espaço aqui, ó, do beiral, né? Da projeção da cobertura aqui. Então, é aqui, ó. Eu vou ter que pôr uma cota aqui por fora. Então, eu vou passar o beiral aqui em cima e a linha de cota vai estar aqui, ó, a um centímetro. Então, nessa linha aqui já vai estar o tracejado do beiral. Então, se o tracejado do beiral está aqui, eu vou pôr 60, que é a largura de beiral. Pra daí começar a minha varanda. Cachorra pegando no pé aqui. Então, vamos lá, um metro e cinquenta de largura de varanda, com mais quinze centímetros de parede. Que aí, então, já é essa parede aqui que divide a varanda com a parte, a parede externa da casa. Aí, vem aqui, ó, a sala tem três e oitenta, que eu vou marcar aqui. Aí, eu paro um pouquinho pra ter noção de onde que estão essas medidas vindas de cima pra baixo também. Mesma coisa, então, aqui, ó, eu vou ter o beiral, os sessenta da largura do beiral, quinze da parede externa da cozinha e dois e setenta da cozinha, certo? Aqui, com mais quinze de parede que divide a cozinha da sala. E mais quatro e oitenta, que é o comprimento da sala. Com mais quinze e parede novamente. Cachorra, eu tô hoje sozinha em casa, sempre tem alguém pra me ajudar a controlar os cachorros. Aí, ela vai ficar perturbando. Daqui a pouco, eu acredito que ela canse. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu já sei que essa linha aqui me determina a parede externa da cozinha. Ou é a da Lila, porque a da Lila, a minha cachorra mais velha, ela tá com quinze anos. E ela não tem mais... Ela é uma cachorra muito boa, mas ela não tem mais paciência. Pra uma porção de coisas. Pode ser que seja ela. Aqui, gente. Então, continuando... Desculpem, gente. Vídeo do México é assim. Aqui, ó. Então, basicamente, tracei a casa. Agora, eu vou começar. Eu vou pegar as outras medidas aqui pra poder fechar. Então, vamos lá. Um metro e quarenta. Escalam pra cinquenta, hein, gente? Um metro e quarenta de área de serviço. Com mais quinze centímetros de divisão entre área de serviço e cozinha. Três e oitenta de cozinha. Com mais quinze da parede externa da cozinha. É ela, a da Lila. Sabia? Tá. Então, essa... Lembre-se que a gente sempre traça. As paredes que dão... São contínuas. A gente, de preferência, traça todas de uma vez. Pra ficar um traço de melhor qualidade. Aqui, ó. Aí, eu apago o excesso aqui. Sabe ser chato. E aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um banheiro aqui que tem um metro e quarenta de largura. O que nós fazemos, Henrique? Com mais dois e quarenta e cinco de medida interna do banheiro. Com mais quinze de parede de banheiro. Agora, aqui, o quarto. Tem três e oitenta. Com mais quinze de parede externa. Deixa eu fechar aqui. Com mais três e sessenta aqui de parede interna do banheiro, do quarto. Com mais quinze. Pra fazer a varandinha aqui do quarto. Observando, gente, que essa linha, essa linha aqui, ó, da parede, coincide com a linha que bordeja, né, a varanda. Tem que ser a mesma. Então, são esses detalhes que fazem com que você acerta o traço da planta. E aí, aqui, eu vou fazer a marcação da coluna, ó. E vou apagar essa linha aqui. Porque ela não existe, né? Aqui, eu vou dar continuidade, porque eu tenho uma varanda aqui. Aqui, nós temos três e noventa de comprimento de varanda. Aqui, é o tracejado no beiral, tá? Ó, a planta tá, basicamente, paredes estão traçadas. Aí, o procedimento qual é? O que a gente faz em seguida é... Ai... Traçar primeiro as portas, depois as janelas. Aqui, eu tenho uma parede que divide a cozinha da área de serviço. Essa parede aqui, ó, gente, não existe, tá? Ela é uma área de serviço, tem um espaço aberto, o vão todo aberto. Então, não tem parede aqui. Então, você só delimita a ponta, né? Lembrando que, aqui, ó, eu sempre tenho que apagar o encontro das paredes. Aí, no final, a gente reafirma as linhas de contorno. E todos esses detalhezinhos, por exemplo, a maquinha aqui, que é da medida, tudo isso desaparece quando você reafirma as linhas de contorno. Tá, gente? Por enquanto, é isso. Bom, retomando, né, gente? Então, eu já dei uma adiantada, porque são detalhes que vocês já aprenderam, né? Então, vamos entender. Eu fiz aqui, terminei de fechar o tracejado da linha que representa a projeção da cobertura, ou o beiral, né? Coloquei as cotas, mas ainda não coloquei valores, tá? E tracei aqui, eu acho que o banheiro que estava faltando, não me lembro agora. Bom, agora eu vou começar a colocar portas e janelas, certo? Então, vamos lá. Começa por aquela porta da cozinha lá. Então, ele é P2. P2 é 80 por 2,10. Então, eu venho aqui, né, com o meu escalímetro, vou tirar a paralela pra não atrapalhar e vou marcar aqui, ó. 10 de boneca com mais 80 de porta. Aqui eu já marco os 80 da porta propriamente dita, porque eu vou ter que desenhá-la, certo? Aqui, na porta que dá acesso da cozinha pra sala, vou fazer o mesmo. 10 de boneca com 80 de porta. Faço a marcação da porta propriamente dita. Aqui, no banheiro. Esse banheiro tem uma porta menor, ó, 70. Então, 10 da boneca com 70 da abertura da porta e 70 pra dentro, que é a porta propriamente dita. No quarto, a mesma coisa, ó, gente. Vamos olhar aqui o desenho do quarto, tá aqui a porta dele. Então, 10, de novo, 10 de boneca com 80 de porta, desenhando a marcação da porta. Agora, vamos traçar. Aqui. Passando, né, a espessura de porta, que é de 3 a 4 centímetros, depende muito do... Da qualidade da porta. Pronto, desenhei todas as portas, agora vamos apagar. Então, vou relembrando, né, pra quem esqueceu. Quando essa linha aqui de fora é contínua, significa que o piso na cozinha está mais alto que o piso da área de serviço, tá? Então, eu vou apagar essa linha de dentro aqui somente. Aqui, como é a ligação da cozinha com a sala, eu deixo todos, todas as linhas apagadas, porque elas estão no mesmo nível. A mesma coisa vai acontecer aqui no quarto e a mesma coisa aqui no banheiro. Pra variar, grudou a tampinha da lapiseira no meu braço. Tá? Então, as portas estão marcadas. Agora, na varanda do quarto e na varanda da sala, é uma porta de correr. Como que eu represento a porta de correr? Primeiro, eu vou centralizar na parede. Então, vou começar aqui pelo do quarto. O quarto tem 3,80 de medida interna. 3,80 dividido por 2 dá 1,5... 1,90, certo? Então, 1,90 é o meio da parede. A porta P1 é 2 metros. Então, 1 pra direita, 1 pra esquerda. Tá centralizada a porta de correr, tá? Agora, como que eu faço essa representação? Eu vou pegar o meu vão aqui e vou achar o meio dele. Metade de 15 é 7,5, certo? Então, eu traço uma linha dividindo esse vão em duas partes, certo? Aí, eu venho aqui, ó, e coloco pro lado de fora uma linha pra representar a espessura dessa janela. E avanço um pouquinho a marcação aqui que tá centralizada. E vou fazer a mesma coisa pro lado de cá, tá? Ó, essa do lado de cá ficou muito larga. Então, eu apago. Faço novamente mais estreitinho. Agora ficou muito junto. Desenha isso, gente. Então, vamos apagar de novo, vamos fazer bem feito. Não sei se eu falei isso pra vocês, mas quem tem braço, traço pesado, mão pesada, é bom usar o grafite. É o grafite mais duro, ele quebra mais rápido, mas o traço fica mais fino. Então, esse grafite que eu uso é o grafite HB, 0,5 milímetros. Ó, daí fecha aqui, ó. Assim como fecha aqui, ó, o traço da porta. Tá? Então, feito... A janela porta. Aí, o que que eu faço? Eu apago essa linha de dentro aqui, ó. A janela tá no nível, no mesmo nível da parte interna da casa. No caso, aqui do quarto. Só a linha de fora lá que permanece contínua. Tá marcada já com o pilar, né? Agora aqui, ó, nós vamos fazer os dois pilares. Então, o pilar tem 15 por 15, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. 15 nesse sentido. E 15 no outro. Aqui, a mesma coisa. Eu vou marcar 15 aqui. Eu já marquei os 15 de lá, é só repetir pro lado de cá, certo? E fazer o quadradinho que representa o pilar em planta baixa. Depois, eu faço a linha de fora, mais forte, e fica tudo certo. Bom, aqui, no caso da janela da entrada, que é a entrada principal da casa, eu tenho que colocar a janela centralizada pelo lado de fora. A mesma coisa lá. 3,90, eu vou ter 1,95, que é o centro. 3,90 é a largura da varanda, certo? Metade de 3,90, 1,95. Então, aqui tá o meio. A porta tem dois metros. Então, eu vou pôr um metro pra direita e outro metro. Olha, um metro pra esquerda, outro metro pra direita. E, novamente, marco o local da porta. Aí, eu vou fazer o mesmo procedimento. Divido a minha parede ao meio e puxo a janela de um lado e pro outro. Apago a linha de dentro. Ficou... Ele tinha que ficar mais pro centro, mas eu não vou mexer com isso de novo, não. Vocês, se ficar, não ficar bem centralizado, tem que fazer de novo. Tá, gente? Bom, falta só a janela do banheiro e da cozinha lá. O banheiro tem 1,40, a janela do banheiro tem 1 metro, certo? Então, eu vou centralizar de novo. Então, o banheiro com 1,40, a metade de 1,40 é 60. Janela com 1 metro de largura, 1,50 centímetros pra cada lado. Aí, vamos aqui marcar da cozinha. A cozinha tem 3,80, a mesma largura do banheiro lá do quarto. Então, metade de 3,80 é 1,90. A janela da cozinha tem 2 metros. Então, um metro pra direita, outro metro pra esquerda. Localizei... Já caiu. Localizei a janela da cozinha. Aí, aquele traço meio no olho, porque é difícil, realmente, com o cordo, de dividir. Aí, eu vou levantar pra fazer bem feitinho. Então, aqui, ó. Mesma coisa aqui no banheiro. Certo? A casa tá traçada. O que falta colocar? O piso, né? A gente costuma desenhar piso de área de serviço, de banheiro e de cozinha. E de baramba. Então, esse aqui vai dar mais trabalho nesse sentido. Eu vou fazer um modelo de cada. Eu vou mudar essa... Quando vocês olharem aqui na legenda que eu vou fazer, eu vou colocar um valor igual para as varandas e para a área de serviço, para que não fique diferença de diferentes pisos, para dar menos trabalho para vocês. Foi ruim a palma, não? Bom, gente, continuando. Então, eu já fiz aqui o quadricular da varanda. O que é importante observar? que todas as vezes que vocês forem fazer o piso, né? A paginação, que a gente chama do piso, ele tem que ser levando em consideração o espaço que a pessoa circula. Então, por exemplo, no caso aqui, deu certinho o 40 por 40, porque é um metro e vinte de varanda. Então, deu certinho a metragem do piso, né? Mas nessa aqui vai ser diferente. Então, como que eu faço? Eu sempre vou fazer o arremate, né? O recorte, que a gente chama, junto aqui da parede. Por quê? Porque aqui é a entrada principal da casa. Então, eu tenho que deixar o piso completinho, né? A partir da entrada principal, certo? Estão entendendo o que eu quero dizer? O que vai acontecer aqui? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. O recorte, tá vendo o piso menor aqui? Então, o recorte eu faço próximo da parede aqui. Por quê? Porque aqui é o acesso principal. Então, eu tenho que deixar o acesso principal com o piso inteiro. O recorte, nesse caso aqui, fica junto da parede. Ou se eu vou mostrar para vocês lá, no caso do banheiro, que vai ser diferente. Eu estou terminando aqui, mas vamos olhar o banheiro. Eu fiz todos os pisos de 40 por 40, para me facilitar, tá, gente? Ó, então aqui, ó, nesse lado, no caso aqui, como esse lado já está mais próximo da parte posterior da casa, Então, o recorte vai ficar nesse lado aqui. E esse aqui, então, fica, que é a parte social, sem recorte nenhum. No caso do banheiro aqui, primeiro eu tenho que fazer, né? A marcação de box, que é 80 centímetros de largura. Aí, eu vou pegar o meu box e vou dividir por dois para colocar o chuveiro. Então, é 40, né? A hastezinha do chuveiro, a gente faz com 50, 60. E pego o gabarito redondo. Ah, não, tá certo. E pego o número quatro do gabarito redondo e coloco aqui para representar o chuveiro. Aí, eu vou pegar o vaso sanitário. Eu tenho outros gabaritos, tá, gente? Só que eu estou pegando esse, que é o mais fácil. Aqui, ó. Eu pus ao contrário. Então, observando, né, a escala, eu posso pôr uma caixa acoplada, como eu posso fazer um vaso simples. A caixa acoplada é o que está sendo adotado atualmente, porque ele gasta menos água, né? Ecologicamente correto. Tá? Eu coloquei o vaso. Agora, eu vou fazer uma bancadinha, para ficar mais bonitinha. Então, bancada. Ela vai ficar estreitinha aqui nessa parte, 45 só. Aí, aqui, eu avanço ela com 50. E faço um desenho, um chanfrado, alguma coisa, porque tem que seguir a parede aqui, certo? E para cá, eu faço ela mais larga, ó. Para caber a pia, a cuba. Certo? Aí, eu pego o meu esquadro de 45 graus e faço um ângulozinho aqui. Pode fazer uma curva, né? Depende do que a pessoa quiser propor. Então, tá aqui o desenho do banheiro. Agora, eu vou achar uma oval aqui. Eu não vou ter oval nesse aqui, é um outro gabarito. Vou fazer um quadradinho, ver se tem algum pequenininho aqui. Tem? Esse aqui, ó. Para fazer a cuba. Hoje, estão usando as cubas de banheiro, também estão sendo usadas quadradas, né? Retangulares. Então, tá aí a cuba do banheiro. Aí, vem aqui a bancada da pia da cozinha. Então, eu sei que minha janela tem dois metros. Eu vou fazer a cuba da cozinha alinhada com a bancada. A cuba de cozinha, normalmente, tem 60 de profundidade. Então, eu venho aqui e desenho a cuba. Como é a alvenaria, esses desenhos são obrigatórios de pôr em planta, tá? Aí, achei o meio aqui. Eu vou pegar aqui uma cuba quadradinha, essa aqui, ó. E vou pôr duas cubas da pia. Tá desenhadinho, né? Agora, vamos para o nível. Nível assim, né? Mas já expliquei isso para vocês. Pego aqui o número cinco. Divido em quatro partes. E pinto aqui. E aqui, eu escrevo o nível. Na escala aqui, vamos pôr aqui dois e dois. Aqui é mais vinte e cinco. Tá dizendo o nível aqui, ó. Vinte e cinco, certo? Então, eu ponho mais vinte e cinco. Apago o excesso de traço. E deixo. Aí, eu vou pôr uma marcação de nível aqui. Vou pôr aqui, ó. Varanda. Eu já deixei o espaço para escrever. Tá ruim de escrever por causa da régua paralela que tá embaixo do meu braço. Aqui, ó. Vamos pôr estar. Jantar. Banheiro aqui, ó. W. C. Aqui, dormitório. Eu fiz muito grande isso aqui. Rosinha. Área de serviço. Aí, o que que tá faltando? Deixa eu pensar. Ainda tem que pôr os valores das cotas. Ah, e fazer o piso aqui da área de serviço. Já tracei ele. Então, vamos só complementar e fazer o piso do banheiro. Então, aqui, ó. Como a... Provavelmente... Aqui, depende do local onde vai ser o tanque. Provavelmente, o tanque nessa parede aqui de fora. Ou não. Porque, vejam bem. Quando a gente tem... Se essa área de serviço fosse a do lado de cá, eu aproveitaria a tubulação da pia da cozinha. Como ela não tá, tanto faz. Essa parede ou essa. Certo? Então, eu deixei pro lado de fora. Por que que eu tô falando isso? Porque essa aqui é a área da circulação. Ou seja, tá visível aos olhos. Certo? Então, eu vou fazer o meu quadriculado do piso a partir da circulação aqui. Ó. Aqui, eu não sei o que eu fiz. Tá errado, estranho aqui. Não. Achei que tava errado. Certo, gente? A cozinha também pode colocar. Aqui, no caso do banheiro, como tem as louças do banheiro, então, eu faço o recorte do piso ficar escondido aqui nesse canto. Certo? Então, tá aqui o piso quadradinho. Vou fechar aqui. Normalmente, o piso do banheiro, de cozinha, de varanda, é diferente do piso do resto da casa. Aqui que eu não medi. Deixa eu pôr aqui. Como tem o espaço do box. Gente, eu tô medindo 40 aqui. Não enxergo mais nada. Deixa eu apagar isso aqui, que eu acho que tá... Aí, obrigada. Aqui, porque eu... Aqui, gente. Então, tá traçado o piso. Aqui. Lembrando que eu tenho que primeiro colocar as louças no banheiro pra depois fazer o piso, certo? Continuando, né? Então, vejam bem. Coloquei o nível aqui. Falta colocar o nível de varanda, de área de serviço que eu esqueci. Hoje eu já vou fazer. E aqui, fazer a legenda. Então, eu já deixei marcado. Aqui. Deixa eu... Esqueci aqui de colocar o valor aqui dessa cota. Eu fiz... Adiantei, né, gente? Porque essas coisas vocês já aprenderam. Eu só vou ainda fazer a soma aqui. Vou colocar o valor total de cada lado. Que eu não sei essa coisa de cabeça. Tem que somar aqui com a calculadora. E vamos, então, pra legenda aqui, tá? Então, a legenda... Lembrando que eu tenho que marcar 2 milímetros aqui, 2 na lateral. E as letras têm que ser com 3 milímetros. Então, eu vou começar. P1. É 2 metros. Por 2,10. Que é a altura padrão de porta. É de correr, né? Deixa eu pôr aqui. De correr. Aí, a P2, que é a porta normal, né? 0,80 por 2,10. E a P3, que é a porta do banheiro, que tem 0,70 por 2,10. Daí a gente vem janelas. Não vou escrever janelas. Eu só vou pôr J1. 2 metros, que é a da cozinha, por 0,90 por 1,20, que é a altura do peitoril. J2, 1 metro, que é a janela do banheiro, por 0,60 por 1,5, que é a altura do peitoril. Lembrando que, se eu somar a altura da janela com o peitoril, tem que estar os mesmos 2,10 metros de alinhamento de porta. Mesma coisa aqui. 0,60 com mais 1,5, dá 2,10. Aí, aqui, eu vou pôr piso cerâmico. Aí, eu vou pôr dois pontos. Varanda. Banheiro. Ai, não gostei aqui, não. Guarandas. BWC, que é o banheiro. Área de serviço. Igual a 0,40 por 0,40. Aqui, tudo que tá pedindo é o que eu tenho que fazer, tá? E eu vou pôr aqui nível. Nível. Mais 25. E vou pôr... Ai, falta aqui escrever, ó. Vamos traçar mais um pouquinho. Mais 20 varandas com Vzinho. E área de serviço. E BWC. Então, nesses três, ele tá a mais 20. Tá, gente? Agora, eu fecho o quadrado da minha legenda. Sempre lembrando que tem que dar os mesmos 2 milímetros pra fechar o quadro. E já reafirmo a linha de contorno que eu tô terminando de fazer essa planta, certo? Aí, apagando aqui. E aí, colocar a indicação de linha de corte. Então, a linha do corte, ó, vamos aprender, ó. Como eu já falei da outra vez, não tem uma medida. Desde que eu demonstre que ela vai passar pegando, ó, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Até aqui fora, pra você poder fazer a indicação. Mesma coisa lá, ó. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Aqui vai ficar pequenininho, que eu já cheguei lá na linha do... Aí, eu pego o meu quadro de 45 graus e faço aquele triângulozinho pra indicar a seta. Ou seja, pra que lado que eu vou fazer o corte, certo? E a mesma coisa naquele lá da ponta. Eu vou ficar com ele mais pra cá, ó. O grafito tá curto? Aí. Então, ficou, ó. A, B. Então, eu vou fazer o meu corte dessa planta olhando pro lado de lá, tá? Então, a planta está pronta. O que falta aqui é colocar os dois valores de somatória dos lados e reafirmar as linhas de contorno que eu vou fazer. E vocês vão ver isso no desenho pronto, na fotografia, que vai ficar disponível pra vocês na sala de aula. Bom, gente. Voltando aqui. Essa planta que eu acabei de fazer é a nossa última planta baixa, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês bem direitinho todos os detalhes. Qualquer coisa, vocês entram em contato ou pelo fórum da nossa sala de aula. Ou pelo WhatsApp, beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.